Grimsdyke vai se aposentar em dois anos. Ele fez um bom trabalho, não há motivo, para o conselho da cidade. Ele é muito velho. Não acha que um homem mais jovem... Ele perderia a aposentadoria. E a cidade economizaria algum dinheiro. Pobre do velho Grimsdyke. Acho que ele perdeu o emprego. As flores estão um pouco murchas, não, querida? Deus a abençoe. Tem mais no jardim. Vou pegar algumas amanhã. Meu pequeno Jamie. Onde será que você andou? Que bom que não levaram você.